Hoje nós iremos falar do melhor e principal lançamento do ano de 2021. Estou falando de Invictus Victory, o lançamento preferido até o momento e também o melhor perfume deste ano. Para saber mais sobre essa fragrância, fique até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama dar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vem comigo aqui, vou borrifar ele no meu braço aqui, na minha mão esquerda. Eu pulso o braço na mão, na mão esquerda. Vamos lá, vem comigo aqui. Duas borrifadinhas, tá bom demais. Vamos lá. Ah, galera, galera, galera. Uau, 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 uau. É, tá bom. Este perfume é simplesmente maravilhoso. Olha, é uma fragrância que quando você borrifar a primeira vez, existe grande possibilidade de você fazer o meu famoso uau, tá? Porque é uma fragrância que te ganha muito fácil. Este perfume aqui, gente, foi desenvolvido para fazer sucesso. É uma fragrância que não tem erro. Se você procura um perfume inovador com uma proposta diferente, uma proposta nova dentro da perfumaria e, ao mesmo tempo, algo que vai chamar a atenção, que vai ser cheiroso, que vai ser um perfume fácil para você usar e conseguir elogios, essa daqui, com certeza, é uma dica muito, muito, muito importante que você deve considerar. Se para você é muito importante receber elogios, principalmente das mulheres, quando você utiliza um perfume, se você quer comprar uma fragrância para seduzir as meninas, as garotas, as mulheres, é muito importante que você considere conhecer esse perfume aqui, tá? Seja comprando ele no escuro, se você quiser arriscar, ou se não, conhecendo o decante, ou se não, em alguma loja e depois, com certeza, conhecendo a possibilidade de você comprar o frasco, é muito grande, beleza? Eu fiz alguns testes com esse perfume aqui já nessa semana, tá? E também quando ele chegou para mim no dia, né? No dia que ele chegou para mim, eu estava na rua, eu consegui passar em alguns lugares, utilizando o perfume, lugares de amigos, né? Para falar a verdade, eu fui levar o meu violão para o concerto, passei num local de comércio, né? Passei em alguns lugares com ele, uns dois, três lugares. Foi um dia que eu precisei resolver algumas coisas na rua. E nesses locais que eu fui, eu fui perguntando para as pessoas, a aprovação no dia que eu utilizei foi 100%. Quando eu cheguei em casa, utilizei ele também, a minha esposa gostou muito. Eu fiz alguns testes com ela em casa, a aprovação foi 100%. E eu estou analisando ele já tem alguns tempos aí, né? Fazendo alguns testes. Fiz muito conteúdo sobre ele no Instagram também, através do unboxing, né? Fiz os stories, fiz os reels, muitos conteúdos lá, fiz IGTV também, bastante coisa. Shorts também já fiz aqui no YouTube. E os comentários da galera estão muito, muito positivos. Nessa semana passada agora, eu fiz uma live falando sobre ele, uma live de recebidos e tudo mais. E cara, a galera que já tinha comprado o perfume, está enlouquecida. Olha, até o momento, não teve uma pessoa que eu vi em comentários e tal, reclamando deste perfume. Até o momento, somente aprovações. A galera realmente está curtindo muito. Então, de forma resumida aqui, é um perfume para agradar facilmente. É um perfume para fazer sucesso. É um perfume feito aqui para receber elogios. E eu não esperava menos da Paco Rabanne. A Paco Rabanne é uma empresa, galera, que não faz perfumes para errar. A gente tem muitos sucessos de Paco Rabanne registrados aí na história da perfumaria. Entre eles, Black Access, One Million, Invictus, o novo agora One Million Parfum, Invictus Legend. Galera, a Paco Rabanne é uma máquina de sucessos. Os perfumes deles são feitos para arrancar elogios da grande maioria de pessoas. Então, se o seu propósito, como eu já disse, é comprar um perfume para fazer sucesso, para ser elogiado, com certeza o Invictus Victory é uma excelente opção. Vamos agora falar de algo importante, que é projeção e fixação. Eu sei que é um fator predominante para vocês aí comprarem perfumes também. No caso da fixação, esse perfume é muito bom, o que me deixou muito contente também. Por volta de 13, 14 horas de fixação sem problemas. É um eau de parfum muito bem concentrado. Há projeção aqui por volta de 3 horas de projeção moderada para alta. É um perfume que é impactante, que marca a presença e que chama a atenção, beleza? Então, já falamos de ocasiões, mais ou menos, para a gente fixar aqui que ocasiões você vai usar. É um perfume, eu já falei que ele rende muitos elogios, que ele agrada facilmente, que ele é feito para fazer sucesso. Então, é um perfume que eu usaria para sair, não usaria em momentos formais. Sejam eles momentos informais, dá para você utilizar em qualquer tipo de ocasião. Shopping, cineminha, outback, um restaurante, balada, barzinho, encontro com a tua namorada, um passeio com os amigos, um churrasco com a galera, vai visitar alguém, fazer um churrasco na casa de alguém, aniversário. É um perfume super versátil para momentos mais informais. Eu só não usaria ele em um momento mais formalzão, tipo um casamento ou algo social, acho que não combina, tá? Não é muito nem a pegada, nem a vibe de Paco Rabanne. E também não usaria ele para trabalho. Eu acho que para ocasiões mais formais ele não combina muito. Para momentos informais, sejam eles quais forem aí, como eu já falei, shopping, balada, cinema, festa, vai com tudo. É um perfume super versátil dentro de ocasiões informais. Em questão de clima e temperatura, é um perfume que dá para você usar 28, 29 graus abaixo disso à vontade. Até dá para você usar com uns 30 graus num calorzão? Dá para usar sim, mas eu acho ele um pouco mais ideal sendo 28, 29 graus abaixo. Porque ele tem bastante baunilha, vou explicar sobre isso nas notas. Ele é bem mais adocicado, então pode ser que ele pese um pouquinho em, vamos dizer, temperaturas muito, muito quentes. Então eu usaria 28, 29 graus abaixo, mas creio que dá para você usar uns 30, 31 graus também, se for ambiente climatizado. Dependendo da ocasião, se for uma balada e tal, e você procure algo mais doce, mais sensual, mais quente, até dá para você usar. Ele tem versatilidade, não é um perfume pesado, tá? Ele tem frescor também, tem bastante notas frescas. Eu vou explicar tudo sobre isso quando a gente chegar aqui no assunto das notas, tá? E antes da gente falar das notas, quero falar da embalagem. O meu perfume Nagel Nish veio com essa luva de lançamento, muito legal. Ela é limitada, eu não sei se todos os perfumes vão vir com essa luva aqui, mas o meu veio, que eu achei muito legal também. Mas essa luva sai e a apresentação oficial é essa daqui, ó. Que inclusive é linda demais, tá? Eu achei, na minha opinião, a apresentação mais linda de Paco Rabanne de todas. Eu achei o preço desse perfume muito bom, gente. Muito acessível também. Na última vez que eu olhei, com o cupom GELNISH, ele estava custando aproximadamente R$460,00 no frasco de 100ml. Eu achei um preço super top, galera. Um preço super justo, até por ser um eau de parfum, por ser um lançamento. Eu achei que veio num preço muito legal. Então aproveita Nagel Nish, eu não sei até quando eles vão conseguir segurar esse preço lá. Mas essa semana que eu fiz a live dele e tal, ainda estava com esse valor. E o vidro do perfume, gente, é lindo demais também, tá? É o vidro mais bonito e a caixa mais bonita dentro da casa Invictus, né? Dentro dos flankers do Invictus. Eu achei realmente top. Vale a pena falar também que esse perfume aqui já se tornou o meu Invictus preferido, superando o Invictus Legend. Então esse daqui é o meu Invictus número 1 hoje de todos eles, tá? Vamos começar a falar agora das notas. Eu acho importante falar que se você espera algo parecido com o Invictus da Paco Rabanne, pode já cair fora desse perfume aqui porque ele é absolutamente diferente do Invictus. Não tem nada a ver, nem nada, nada parecido com a fragrância tradicional Invictus da Paco Rabanne. Ele tem algumas recordações aqui que lembram alguns perfumes já conhecidos, mas de modo geral também não lembra nada. Ele tem algumas coisas parecidas, ao mesmo tempo também não tem nada. É uma fragrância única, é uma inovação, é um novo caminho que a Paco Rabanne decidiu trilhar. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais admiro da casa Paco Rabanne. É uma empresa que sempre busca seguir novos caminhos. Trouxe uma inovação gigantesca com o Amelion. Antes do Amelion, trouxe também com o Black Access, que gerou tendência no mercado por muito tempo. Trouxe uma nova tendência também com o Amelion Parfum, trazendo tuberosa, notas florais, femininas, mais utilizadas em perfumaria feminina num perfume masculino, né? Tuberosa, acorde solar e couro. Uma fragrância que eu sou apaixonado, o Amelion Parfum. E trouxe também uma grande inovação com o Invictus, que na época foi algo super diferente, e agora traz mais uma inovação com o Invictus Victory. Se você gosta de perfumes que são autênticos, que são autorais, e que principalmente no lançamento, né, você vai ter algo super diferente do que a galera conhece, Paco Rabanne é a casa certa. Ela sempre traz ousadia, e aqui mais uma vez ousadia. Esse perfume tem na abertura um limão siciliano, bem cítrico, bem aparente. Traz também aqui pimenta rosa. Essas duas notas na abertura. Dá pra sentir com muitos detalhes todas as notas que eu vou mencionar aqui pra vocês, tá? Especialmente nessa abertura, vou borrifar de novo aqui. Esse limão é muito aparente, tá? E é um limão, já vale a pena dizer aqui, é um limão bem adocicado. Me remete muito a limão de confeitaria. Sabe o que me lembra disso daqui? Sabe aquelas tortas de limão que tem aquela espuma por cima? Aquela espuma que geralmente tem umas gotas de limão no meio, ou tem até um detalhe meio marronzinho, que é como se fosse um... É... eu ia falar... Como se fosse... eu ia falar gratinado, mas gratinado é de queijo. Geralmente os caras queimam aquilo, né, fazem uns arranjos assim de confeitaria. Eu não sei muito bem como é feito, mas é como se fosse uma espuma caramelizada. É quase que um açúcar queimado, com muito gosto de limão. É esse tipo de limão que eu sinto. Não é um limão super natural, mas também não é super artificial. Ele mistura um pouco alguns elementos que remetem ao mousse de limão, aquela limonada suíça, aquele gostinho de limão, tipo o Edition Blanche da Chanel, que é aquele limão bem tortinha de limão, com esse aspecto caramelizado e adocicado, tá? Eu sinto muito essa onda aqui, que me remete bastante à confeitaria, e essa espuma que vai em cima ali, ela é até meio dura essa espuma, né, que vai em cima até de enfeite de torta de limão, beleza? Eu acho que você conseguiu captar a ideia através das imagens que eu coloquei aí também, né? Bom, e aí a gente tem aqui uma pimenta rosa, que na minha pele aparece, dando um aspecto bem até marcante, né, de pimenta rosa, um cheiro bem característico, bem natural aqui da pimenta mesmo. Esse perfume é uma mistura de notas artificiais, voltadas pra culinária, coisas bem adocicadas, mais gourmands, com notas até bem naturais, assim, ele é bem mesclado. Não é super natural e também não é super artificial, ele fica bem no meio termo aí, beleza? Seguindo aqui, nós temos na evolução a nota de lavanda. Importante falar que a lavanda aqui é muito aparente, na minha pele ela se destaca muito, e nós temos a lavanda junto com a nota de elemi, que proporciona um contraste maravilhoso por sinal. Que, em alguns momentos aqui, tenho que dizer pra vocês, já vou dizer logo de cara que esse perfume não parece o Sovage, apesar de ter a lavanda e ter o elemi. No entanto, essa mistura de lavanda com algo incensado, resinoso, doce, quente, traz pra mim algumas lembranças que me remetem a algo na linha do Dylan Blue, do Sovage, mas assim, muito, muito, um primo de quinto, sexto, um primo de sétimo grau, tá? Eu tô falando de 5, 10% de lembrança. A gente nem pode falar que ele parece o Sovage, porque realmente não tem nada a ver, tá? Não é isso. Somente uma lembrança, até porque é a mesma nota, essa nota de lavanda com essa pegada incensada do elemi, que traz um aspecto doce, quente. Quando a gente pega o elemi, e já passando pra base aqui, a gente tem uma baunilha e também fava tonka. Duas notas adocicadas, muito aparentes. Quando a gente pega elemi e mistura com essa baunilha, a gente tem um acorde adocicado, resinoso, quente, muito gostoso e muito aparente aqui nesse perfume, tá? O elemi, em alguns momentos, quando a gente sente ele, ele traz uma certa nuance que me remete a algo achocolatado, quase que um chocolate branco, tá? Eu não sei em que momento exato que esse acorde se forma, mas na junção de tudo aqui, fava tonka, elemi, baunilha, né? Esse toque que ele traz também no fundo de âmbar, que traz um quente, resinoso, adocicado. A junção de tudo aqui traz pra gente esse acorde que remete a um chocolate branco, a algo maravilhoso, a algo viciante. E é esse acorde aqui, ó, achocolatado, gente, que traz algo muito gostoso pra esse perfume. Algumas pessoas associam esse cheiro achocolatado ao Bad Boy de Carolina Herrera. Eu concordo, tem sim algumas lembranças que trazem um pouco aquela onda do Bad Boy. E alguma coisa que remete ali, talvez, a um 212 Vip Black. Pra mim, esse perfume é uma mistura de tudo. A baunilha dele, quando chega no final, que ela é bem orgânica, traz alguma recordação do Armani Code Absolu, mas só aquela baunilha isolada. Essa lavanda com elemi traz alguma coisa daquele aromático esfumaçado que me remete um pouco a um Sauvage, em alguns momentos. Até o Sauvage Parfum, que é mais resinoso, que tem o elemi também. Esse perfume, gente, é uma mistura de tudo. Como eu falei, ele tem traços que remetem lá no fundo a algumas coisas e, ao mesmo tempo, não remete a nada. É super exclusivo também. Olha, pessoal, essa foi uma resenha longa. Acabei falando bastante, mas eu acho que ela foi bem completa. Consegui falar pra vocês aqui de fixação e projeção. Consegui falar pra vocês de ocasiões. E consegui descrever, ao meu ver, com bastante detalhes, todas as notas e os cheiros desse perfume aqui. Pra gente resumir, então, é uma fragrância que abre com um limão bem adocicado, que me remete à confeitaria, à torta de limão bem adocicada, caramelizada. Tem uma evolução com lavanda e elemi, que traz, ao mesmo tempo, um toque confortável, aconchegante da lavanda, com esse incensado, esfumaçado, adocicado, com até um achocolatado branco, um acorde nessa onda, que vem da junção do elemi com o âmbar, baunilha e fava tonka, né? É um perfume complexo e, ao mesmo tempo, simples, tá? Ele tem, vamos dizer, complexidade, com bastante cheiros, só que, ao mesmo tempo, ele é simples. Ele chega até a ser um pouco linear. Não tem grandes evoluções. É mais ou menos o que você sente no começo. Ele muda um pouquinho após duas, três horas. Depois de quatro, cinco horas, muda mais um pouquinho. Vai ficando mais abaunilhado, mais adocicado, mais orgânico de baunilha. Mas, de modo geral, ele é quase que linear, assim. O que você sente no começo é, basicamente, o que você vai sentir no final. Se você gostar dele logo de cara, a possibilidade de você gostar dele, ao longo da evolução, também é muito grande. É um perfume que lembra algumas coisas, ao mesmo tempo não lembra nada. É super exclusivo, é super único. E, ao mesmo tempo, também tem algumas recordações de alguns pontos que eu lembrei. Basicamente é isso. É um perfume que fixa bem, projeta bem. É super blaster elogiado. E é um perfume feito pra fazer sucesso, pra você usar à noite em momentos informais. Beleza? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha entendido tudo que eu falei. Se ficou alguma dúvida aqui na resenha, alguma coisa que você não captou muito bem, comenta aqui embaixo, que eu vou tentar explicar o máximo que eu puder pra você. Beleza? Quero muito recomendar que vocês conheçam, que vocês sintam esse perfume. Vale a pena. É um lançamento muito importante deste ano de 2021, no Brasil e também no mundo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!